Vamos orar para agradecer Jesus para a terra? Então vamos fechar os olhinhos e falar bem alto para Jesus gritar, hein? Pode gritar! Os meninos da muralha derrubaram teve que gritar, então a gente pode gritar assim, é para Jesus. Então vai! Vamos! Senhor Jesus! Senhor Jesus! Muito obrigado! Muito obrigado! E mais um dia! Mais um dia! Te agradeço! Te agradeço! Pelo meu andar! Pelo meu andar! Pelo meu sentar! Pelo meu levantar! Pelo meu levantar! Pelo meu sentar! Pelo meu levantar! Obrigado, Senhor! Pelo meu vestido! Pela minha família! Pela minha família! Pela minha saúde! Pela minha saúde! Obrigado, Jesus! Obrigado, Jesus! Senhor Jesus! Senhor Jesus! Gostaria! Gostaria! De agradecer! �adecer! E pedir! Para abençoar! Para abençoar! Todas as pessoas que estão nos ajudando no Café Solidário, de muita saúde, muita condição financeira, para que eles possam continuar nos ajudando. Muito obrigado. Muito obrigado. Jesus, você é lindo e nós te amamos. Nós te amamos. Amém. Amém. Palmas para Jesus. Glória a Deus. A cruz vai bater palmas com o copo, né? A ti entende, a ti entende. Bom apetite para vocês, tá? Agora você vai respirar, tem pra todo mundo, tá bom? Não, não. É isso aí, meus irmãos. Sábado, dia... Hoje é sábado, que dia? Osete, hoje é sábado, que dia? Hoje é sábado, 11. Dia 11, dia 11 do 9, dia 11 de setembro de 2021, mais um Café Solidário. Os patrocinadores estão aí colaborando. Se você quer ser um patrocinador dessa obra, é só chamar no 11 9 68 73 6305. Ou pode enviar um pix para esse mesmo número de telefone, tá bom? Mercado Pago, o nome é o meu mesmo, que está lá, Oswaldo Pires Valentim. Deus abençoe você e sua preciosíssima família, tá bom? Deus abençoe, fique com Deus. O seu sangue derramou o dó, não importava o seu pecado e o meu... As crianças não estão todas aqui, vão chegando aos poucos ainda, conforme nós vamos servindo o Café Solidário deste dia. Deus abençoe. Fiquem com Deus.